O nascimento do primeiro bebê de proveta foi manchete em todos os jornais do mundo. O bebê, uma menina, nasceu na cidade de Oldham, na Inglaterra. A história do bebê de proveta começou há nove anos, quando Leslie Brown, hoje com 32 anos, se casou com o motorista de caminhão, John Brown. Leslie, que tem obstrução nas trompas, não podia conceber normalmente. O casal procurou vários médicos. Acabou consultando o doutor Patrick Stepton, que há 12 anos pesquisava uma nova técnica, a fecundação fora do útero. O processo é este. Como há um bloqueio nas trompas, o médico retira o óvulo da mãe, coloca numa proveta com espermatozoides do pai, e aí se dá a fecundação. O ovo no frasco se divide em várias células. Depois de seis dias, o embrião é colocado no útero da mãe, que foi preparado com hormônios. A partir daí, a gravidez é normal. No Fantástico, o domingo passado, em entrevista ao repórter Hélio Costa, o doutor Stepton explicou que este processo não pode ser aplicado a todas as mulheres que não podem ter filhos. Para a mulher poder receber o embrião fecundado no laboratório, ela tem de ter pelo menos o útero e os ovários normais, que são essenciais à gravidez. Sem os ovários, é difícil manter os hormônios que permitem a implantação. Desde que a notícia foi divulgada, as atenções do mundo se voltam para Oldham, uma pequena cidade no interior da Inglaterra. Há quatro horas de carro de Londres, Oldham tem pouco mais de 200 mil habitantes. Leslie Brown passou o final da gravidez no hospital da cidade. É lá que trabalha a equipe do doutor Stepton. O hospital foi guardado pela polícia para evitar curiosos e jornalistas. Só a equipe do jornal inglês Daily Mail podia ficar lá. O jornal pagou 18 milhões de cruzeiros pelo direito de cobrir o assunto e fotografar o bebê.